Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Ana Paula, eliminada na noite da última terça-feira, 13 de fevereiro, do BBB18 falou no programa Mais Você sobre as acusações de xenofobia contra o Acre e a participante Gleice. A morena não foi perguntada sobre o assunto, mas fez questão de esclarecer qualquer mal-entendido. Ana foi julgada por dizer a seguinte frase, Gleice é a típica mulher acreana. Não parece brasileira. Nesta quarta, 14 de fevereiro, ela se defendeu. Não sei até que ponto as pessoas sabem da nossa história, mas a Gleice foi a primeira pessoa com quem eu falei na casa. Eu tenho uma história de vida no Acre, eu mudei pra lá para ajudar a salvar a vida do meu irmãozinho. Mas na casa foram criando barreiras por causa da minha briga com uma molde, disse a sister eliminada com 85% dos votos. E ela concluiu, preferi ficar com meus amigos do que passando por uma situação completamente constrangedora falando com gente que vota em mim, afirmou. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo.